Explode PE, tá tipo efeito nuclear Puh Logo menos tu vai ouvir falar Neto NK, pô, guarda esse nome Vítinho freestyle, o terror nas bases RG no beat Diretamente é Restore de Lovefuck Restore de Lovefuck Certeza da vida é a morte Então vou tentar sorte Come várias putas e adquire malote Dá pra minha rainha uma casinha Era nobre A noite tá me aqui Vamos dar rola de pors, pors Convencivos, pors, pors Perguntou se pode fazer transmissão Ao viver ela tirando o caminho Ela quer sentar pra mim Nós chapadão de skunk Travadão de Renesci É, joga pro pretinho Essa aqui é lançamento do NK e do Vitinho Nós era menorzinho Ela não me dava nada E hoje ela quer dar pra mim Sou pura sagacidade Vou comer no talentinho Amanhã tu fala Puxa, tu já esqueceu de mim É que o mundo deu voto E pra você tô nem aí Não é difícil esquecer Basta acender um finim Foda, essas mina aí que te esnobavam Quando você tava nada Aí o mundo deu voto A hoje tá meca Tranquilão naquilo speak Só uma trans e tchau Explode P.E. Tá tipo efeito nuclear Certeza da vida é a morte Então vou tentar sorte Comer várias putas e adquirir malote Dá pra minha coroa Uma casa em área nobre Hoje nós tá forte Pra manter o estilo Abre a cada seta Hoje eu tô presença Mas antes não era Nunca tive carro, moto, só uma bicicleta Lembro na infância Como que nós era E aqui do lado só bairro Só cria louco do mundo Não fala nada se não viu Só anda comigo meus irmãos É brota na minha cesta Mó de filha da puta Mas meus amigos de sexta São eu mesmo da segunda Que essa daqui tá meca Tu pode até comentar Trap real de Recife Ficou vitinho e Neto NK E eu não quero tudo de uma vez Mas quem me dera se eu tivesse um dia No passo a passo de cada vez Tu desconstruiu o mundo em sete Senta aqui, senta aqui Senta firme, ela olha e não resiste Saco a peça, abre as perna Pus traficante de hit Senta aqui, senta firme Ela olha e não resiste Saco a peça, abre as perna Pus traficante de hit Defesa da vida é a morte Então vou tentar sorte Comer várias putas e adquirir malote Dá pra minha coroa Uma casa em área nobre Hoje nós tá forte, infam Defesa da vida é a morte Pus traficante de hit Pus traficante de hit Pus traficante de hit Entra Death Pus traficante de hit